Olá pessoal, saudações! Você é novo, sabe que é hernia de disco, tá? Tô com um paciente aqui que tem uma hernia, um paciente com 21 anos de idade, é uma coisa não tão comum de acontecer, mas ele tem uma hernia e ele relata que foi por conta do trabalho dele, que ele trabalhava pegando muito peso e muito desconforto na hora do trampo lá. E essa dica da fisioterapia aqui, que eu dou, é justamente quando ele for levantar, tentar usar a cinta, beleza? Pra pegar a carga pra prevenir esse problema. Esse paciente tá tendo muita dor na coluna, tá? Dor descendo pras pernas e formigamento. E é bem complicado justamente a resolução desse quadro aqui, apesar que ele já tá bem melhor do...